Olha aí rapaziada, aqui na nossa região galera, tá chovendo muito esses dias Faz 4 dias hoje que tá chovendo E é bom galera, é bom as plantações né, pra os milhos, feijão mesmo Uma chuvinha sempre é boa né E também galera, o Rio também por aqui vai encher E vai dar pra fazer umas pescarias aí legal galera Pra vocês aí quando parar de chover e fazer pelo menos 2 dias de sol Aí fica filé mesmo galera, de pescar Vou tá filmando aí pra vocês aí Não tô postando vídeo esses dias galera Meu material acabou e eu tô esperando o material chegar galera Aí eu vou tá fazendo aí, dar um encaminhamento a tarrafa aí de piabeira que eu tô fazendo E vou tá mostrando pra vocês aí galera Aí coisa mais linda tá o céu Tudo dobrado Então é isso aí galera Forte abraço aí pra cada um de vocês aí Que Deus abençoe a cada um Vou ficando por aqui galera Fui